Música Começa agora mais uma edição dos 60 segundos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou uma pesquisa que aponta o curso de Medicina como o que mais oferece vantagens profissionais. A pesquisa analisou o salário, jornada de trabalho, cobertura previdenciária e facilidade de conseguir o emprego. O IPEA também apontou que o maior número de vagas que necessitam de diploma entre 2009 e 2012 foram ocupados por profissionais de Tecnologias da Informação. Segundo o Instituto, isso pode estar relacionado à escassez de profissionais na área. Rádios comunitárias vão poder renovar a autorização de funcionamento até novembro. As emissoras vão ter que se adaptar a alterações no sistema de radiodifusão. As novas medidas foram divulgadas no Diário Oficial da União da última terça-feira. Termina aqui mais uma edição dos 60 segundos da redação do Editorial J, Rafael Silva.